Em Barranquilha, na Colômbia, o Júnior Barranquilha recebeu o Jaguáres. E na falha da defesa do time mexicano, Juan Valencia foi Júnior 1 a 0. Quatro minutos depois, Rodrigues levantou na área e Martínez empatou 1 a 1. Segundo tempo, Gomes foi derrubado na área e o árbitro brasileiro Heber Roberto Lopes marcou o pênalti para o Júnior Barranquilha. Reclamação ali de que ele se atirou, hein? Faz cobrou e fez 2 a 1. Mas o Jaguáres empatou de novo, Zamora chutou. O goleiro Vieira não segurou e Jackson Martínez pegou o rebote, 2 a 2. E teve mais, Hernández cruzou. Jogada que começou pelo lado esquerdo. Vihalpando falhou, e falhou e falhou feio, hein? E Vaca marcou para o time colombiano, 3 a 2. Um torcedor que invadiu o campo foi agredido por jogadores do time mexicano e retirado pela polícia. Invasão de campo é uma coisa errada e agressão é outra coisa errada. Uma coisa não justifica a outra. Andrade chutou de longe e empatou pela terceira vez. Placar final 3 a 3.